Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, senão seus V-Bucks da sua conta irão sumir. Salve seus V-Bucks com seu like. E nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu consigo V-Bucks de graça sem precisar comprar eles no Fortnite Battle Royale. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E quem que fala com vocês é o Jeffrey, e exatamente, galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas formas que eu encontrei pra mim conseguir V-Bucks e poder dar de presente de graça para os inscritos. E não, eu não estou ficando maluco, realmente existem algumas formas de você conseguir V-Bucks de graça no Fortnite, então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo a respeito dos V-Bucks do Fortnite. E bom, antes desse vídeo começar eu quero fazer uma pergunta bem simples e rápida para você. Você tá afim de ganhar um presente absolutamente de graça no Fortnite? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens na loja, incluindo skins grátis, emoticons grátis. E agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que você precisa fazer é deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo o seu nick da Epic e plataforma que você joga. Fazendo isso eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente de graça no Fortnite. E considere me apoiando na loja do Fortnite com a tag GG Alistar Underline YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai me ajudar a comprar mais V-Bucks pra dar de graça pros inscritos. E além disso você vai concorregar itens de graça no Fortnite. E lembrando que eu estou enviando presentes absolutamente de graça todos os dias pros inscritos do canal. E se você não estiver inscrito lá no canal GG Alistar 2, se inscreva agora, o link tá na descrição. Por lá eu posto vídeo direto e live todos os dias com os inscritos. E durante as lives eu entrego skins de graça para os inscritos de lá também. Então se você quer ter tipo 10 vezes mais chance de receber um presente de graça, vá lá agora no canal GG Alistar 2 e se divirta com as lives diárias por lá. E se você tiver Instagram também, me manda uma foto por lá me apoiando pra você ter mais chance de ganhar um presente de graça. Se você não tiver Instagram, vai e deixa nos comentários mesmo o seu nick da Epic porque eu estou adicionando muita gente. E inclusive eu acabei de adicionar 700 pessoas, se você quiser me enviar pedido de amizade, o meu nick é GG Alistar Underline Yt, o mesmo da tag de apoiador. Se você não apoia, apoia GG Alistar Underline Yt que eu garanto que você não vai se arrepender. Seguinte rapaziada, tô aqui no meu lobby e antes de começar o vídeo galera, eu quero dar uma skin absolutamente de graça para algum inscrito meu. Eu estou exatamente com 30.450 V-Bucks que eu vou estar dando absolutamente de graça para os inscritos aqui do canal. Eu tenho nesse exato momento 800 pessoas online e 65 pessoas aqui que me enviaram pedido de amizade. Eu tô aceitando uma por uma. Inclusive se você ainda não me enviou pedido de amizade, cara, me envia pedido. O meu nick é GG Alistar Underline Yt. Inclusive eu mesmo da minha tag de apoiador. Se você não me apoia ainda na loja do Fortnite, você tá perdendo tempo, cara. Vai na loja de itens agora e me apoie com a tag GG Alistar Underline Yt. Fazendo isso você vai me ajudar demais e você sabe que você ganha um presente absolutamente de graça de mim, beleza? Na loja de hoje a gente não tem tantas skins legais assim, mano. Porém a gente tem a Rei Flamingo que eu achei uma skin muito legal na minha humilde opinião. E ela combina muito com a Asa Delta Neon que foi dada absolutamente de graça pela Epic Games. Eu já fiz um vídeo falando a respeito dela. Se você não assistiu, clica no quadro de que tá aí na tela e assista. Beleza, então galera eu vou estar enviando essa skin. Porém eu vou estar fazendo um negócio diferente. Eu vou estar enviando essa skin absolutamente de graça para o primeiro player que entrar aqui no meu lobby. Então é o seguinte, eu vou deixar o grupo público e vamos ver quem é que vai ser a primeira pessoa que entrar, velho. Vamos ver, né mano? Aí, entrou alguém, entrou alguém. Nossa, mas entrou muita gente, velho. Meu Deus. Entrou muita gente, velho. Calma aí, ninguém convida ninguém para o grupo. Ninguém convida ninguém para o grupo. Ó, o primeiro que entrou foi o HHGFV. Ele foi o primeiro a entrar. HH, ainda bem que você tá de default, mano. Porque agora você vai ganhar sua skin pela primeira vez, mano. Beleza. HH, tá me ouvindo? HHGFV? Você tá me ouvindo? Ó, você tá apoiando quem na loja do Fortnite. Seguinte, rapaziada. Vamos enviar aqui a skin para o HHGF3431. A skinzinha aqui do Rei Flamingo. Vamos enviar para ele no envolpamento vermelhinho. E let's go, mano. Vamos enviar essa skin aqui, velho. Beleza, todos os presentes foram entregues com sucesso. E, mano, já equipa essa skin aí. Vamos ver a HH. Olha que skin bonitona, HH. Ó, o que é que você tem que fazer mesmo para ganhar essa skin? É o código GLSTAR-YT. Também você tem que se inscrever no canal e deixar o like para poder ganhar presente. E, bom, mais uma criança ficou feliz no Fortnite. Se você também quer ficar feliz no Fortnite com a sua skin favorita, já sabe, né? E agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com trigger stop e pedals com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Utilize o nosso cupom GLSTAR e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Bom, então vamos lá, rapaziada. Agora eu vou mostrar para vocês algumas formas que eu descobri para conseguir V-Bucks sem que eu tenha aqui na loja e comprar os V-Bucks. E essas formas são formas muito simples que você mesmo pode fazer da sua casa e conseguir seus V-Bucks. E a primeira forma que eu quero mostrar para vocês é como você pode conseguir 950 V-Bucks, que é o suficiente para você comprar o passe de batalha de todas as temporadas. E para você conseguir esses V-Bucks é muito simples. Recentemente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que na próxima temporada os passes de batalha enviados com o presente, a galera que recebeu o passe de batalha vai poder reembolsar o passe e ganhar 950 V-Bucks. Ou seja, você vai ganhar o passe de batalha de presente de algum amigo seu e você pode reembolsar e pegar o dinheiro em V-Bucks e comprar alguma coisa da loja. Porém eu não acho que isso seja uma decisão meio inteligente porque se você completar todo o passe de batalha você consegue muitos V-Bucks, que é um dos próximos pontos de como conseguir V-Bucks que eu vou chegar. E bom, como eu ia dizendo, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo e isso é confirmado que na próxima temporada se um amiguinho seu te enviar um passe de batalha, que esse amiguinho pode ser até mesmo eu se você tenha o adicionado. Então, se você receber um passe de batalha com o presente você pode reembolsar e conseguir 950 V-Bucks na sua conta. E além disso, outra forma pra você tá conseguindo V-Bucks de graça é completando o passe de batalha gratuito. Exatamente rapaziada, completando os passes de batalha gratuitos, cada passe de batalha tem 100 categorias. E somente nessa temporada a gente conseguiu 3 categorias grátis com V-Bucks, ou seja, você não precisa ter comprado o passe de batalha pra tá liberando esses V-Bucks. E somando todos os V-Bucks desse passe de batalha, totalizam 300 V-Bucks. E se você esperar 3 temporadas e ir juntando esses V-Bucks, vocês vão conseguir 900 V-Bucks. E daí quando começar a próxima temporada você consegue jogar ali até a metade do passe e você vai conseguir 950 V-Bucks e vai poder comprar o próximo passe de batalha. Essa é uma das formas de você conseguir um passe de batalha de graça. E além disso, se você jogou o Fortnite desde a temporada 7 ou até mesmo depois, você sabe que o passe de batalha da temporada 8 foi dado absolutamente de graça. E lá naquele passe de batalha a gente conseguiu 1500 V-Bucks totalmente de graça. Então se o passe de batalha era de graça, automaticamente a gente também recebeu esses V-Bucks gratuitos na conta. Então se você já joga Fortnite desde aquela época, você já conseguiu alguns V-Bucks absolutamente de graça. E outra forma de você conseguir V-Bucks é por conta de sorte. Exatamente rapaziada, às vezes a Epic Games buga e você pode ganhar alguns V-Bucks de graça. Por exemplo, recentemente a Epic Games deu 1000 V-Bucks de graça pra quase todo mundo que jogava Fortnite por conta de uma atualização que deu errado. Exatamente galera, pra muitas pessoas o jogo tinha atualizado só que não tava conseguindo logar no jogo. E daí como forma de desculpa, a Epic Games deu 1000 V-Bucks de graça. Na verdade, esse é aquele azar que no final acaba dando sorte. Você acaba não jogando por algumas horas e depois é recompensado com 1000 V-Bucks de graça. E outra forma de você conseguir V-Bucks de graça é por meio dos desafios que a Epic Games impõe no Fortnite. Exatamente galera, recentemente a Epic Games tem colocado vários desafios, como 14 dias de Fortnite de inverno e 14 dias de Fortnite de verão. E exatamente galera, falta muito pouco pra gente chegar no verão do Fortnite. Eu sei que pra nós aqui no Brasil é inverno, porém lá nos Estados Unidos é verão. E a Epic Games se baseia no clima de lá para trazer as estações do ano no Fortnite. E tá chegando 14 dias de verão e dentro desses desafios a gente pode tá recebendo alguns desafios que tem V-Bucks. E completando eles a gente pode tá recebendo alguns V-Bucks gratuitos. E bom, a gente tem outras formas de conseguir V-Bucks sem que você necessariamente tenha quem ir na loja e comprar ali os V-Bucks. Você pode conseguir V-Bucks por ter alguma tia, algum irmão, sei lá, alguém da sua família que tenha algum celular que você pode tá resgatando uma skin exclusiva ou alguma coisa exclusiva da Epic Games pra aquele celular ou console, etc. Por exemplo, conseguindo o Iconic lá na temporada 8 do Fortnite, a gente recebia mil V-Bucks, a skin do Iconic e a sua dança. E além disso a gente recebeu V-Bucks pra quase todos os outros packs. E a Epic Games adora adicionar esses V-Bucks grátis pra dar mais incentivo pra galera comprar esses bundles de novidades que eles fazem. E geralmente quando você compra algum console ou ganha de presente dos seus pais com o tema do Fortnite, vem um cartãozinho que você pode utilizar pra comprar V-Bucks no jogo gratuitos. Então é essa mesma forma de você conseguir os V-Bucks sem que você vai na loja de itens e gaste o crédito dos seus pais. E essa outra forma que você consegue V-Bucks infinitos, galera, eu já falei aqui no canal. Que é você conseguindo comprar o Fortnite Salve o Mundo. Eu sei, eu sei, eu sei, mano, você tem que pagar pra conseguir esse modo. Porém, galera, em tempos e em tempos, esse modo de jogo fica por 50% de desconto. E eu comprei ele, mano, e não me arrependo, porque por lá eu consigo farmar muitos V-Bucks. Exatamente, galera, eu já fiz um vídeo falando quantos V-Bucks você consegue farmar por dia por lá. Em média você consegue farmar por dia até mesmo mil V-Bucks, se você se dedicar bastante. E se você comprar o Fortnite Salve o Mundo e ficar por um ano recadando as recompensas diárias que vem V-Bucks nessas recompensas diárias, você pode conseguir até 10 mil V-Bucks. E no último dia que você vai completar 365 dias que você tem o Fortnite Salve o Mundo, você recebe uma recompensa muito boa de 800 V-Bucks. E além disso, o Fortnite Salve o Mundo vai ficar de graça. A Epic Games já anunciou diversas vezes que o modo Salve o Mundo vai ser dado de graça. Lá em 2017, a Epic Games anunciava que o modo Salve o Mundo iria ficar gratuito em 2018. Depois de 2018, ela anunciou que seria em 2019, e de 2019 seria em 2020, e assim vai indo. E bem no fim, a gente nunca tem uma data certa de quando que vai vir o Fortnite Salve o Mundo gratuito. E alguns leakers já até sabem quando vai ser lançado o Fortnite Salve o Mundo. Se você quer ver um vídeo aqui falando a respeito do Fortnite Salve o Mundo, deixa muito like no vídeo, se inscreve e compartilha o vídeo pros seus amigos. E o vídeo de hoje vai acabando por aqui, galera. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu, tem que... Deixa o seu like, se inscreva. E você pode ver que o vídeo de hoje foi um pouco mais longo. Isso porque a gente chegou a 220 mil inscritos, eu tô muito feliz. E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo os vídeos aqui do canal. Se você não tá assistindo os vídeos do canal, cara, assista. Porque senão você vai me deixar muito triste, tá bom, velho? Vai assistir esses vídeos que estão aí na tela, assista a três vídeos hoje. E nos vemos amanhã. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí